Esta é a 13ª semana de 2015 e as notícias estão apenas esquentando e lá vamos nós com mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento. Perguntaram para o Joss Whedon se nós veremos outros personagens da Marvel no filme Os Vingadores A Era de Ultron, personagens que já apareceram em outros filmes, em séries, algo assim. A resposta foi sim. Sim, façam as suas apostas, quais heróis aparecerão em Vingadores 2? Colocaram uma pedra em cima do caixão de Dread 2. O reboot da versão cinematográfica do herói motherfucker Judd Dread vai ficar apenas com o filme mesmo. Os críticos gostaram, eu gostei, mesmo sendo uma cópia cuspida escarrada de The Hyde. Os fanboys pediram mais, mas o primeiro filme, mesmo tendo um orçamento barato para os padrões de Hollywood de 50 milhões de dólares, só rendeu 35 nas bilheterias. O produtor disse que se sair um novo filme do Dread, não vai ser pelas mãos dele. Bem, isso coloca Carl Urban de volta no mercado dos heróis. Quem sabe não aproveita o sujeito em Batman vs Superman. Acorda aí, Snyder! Desde que Jared Leto foi anunciado como novo Coringa no filme do Esquadrão Suicida, os fanboys têm se perguntado como será a voz, o visual, os trejeitos do personagem, já que o Coringa do Red Ledger é uma espécie de deus para eles. Durante um concerto da banda Third Second to Mars, na Rússia, um fã capturou o momento do Vine, que pode ser a primeira dica de como será o Coringa do Leto. E aí, será que vai ser assim? O que vocês acharam da escolha de Jared Leto para o papel do Coringa? Deixe a sua opinião nos comentários. Visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds, feitas por nerds, para nerds. E eu agradeço aos mais de 10 mil inscritos no canal do Nerd Rabugento. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora! Siga o Casterzano no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora, e seja meu patrão. E não pense, ah, eu não preciso ajudar, já tem muita gente que é patrão, pra que eu vou dar dinheiro pra esse cara que só faz vídeos na internet? Pensa assim, o canal do Nerd Rabugento é honesto, respeita o seu público e não tenta te enganar. Seja meu patrão. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, mas se você gostou mesmo, se você não gostou, não clica em lugar nenhum. Mas clica em gostei, ajuda o canal a crescer, clica aí, vai. Uma das maiores críticas dos fanboys em relação a nova Mulher Maravilha, a tal da Gal Gadot, é o fato dela não ter o corpo como eles esperavam, um corpo que não corresponde ao que seria de uma princesa amazona. Quando perguntaram a ela em uma entrevista o que ela achava disso, a resposta foi, as verdadeiras amazonas retiravam os dos seios pra não atrapalharem durante o tiro com arco e flechas. Então só aí já não vai ser como as verdadeiras amazonas. nós tentamos deixar todo mundo feliz, mas não dá. Toma essa, fanboys chatos pra caralho! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto